A mosca e a rã A mosca e a rã A mosca e a rã Que estava sentada cantando debaixo da água Quando a aranha saiu a cantar Veio o ratinho e a fiscar lá O rato, a aranha, a aranha, a mosca, a rã Que estava sentada cantando debaixo da água Quando o rato saiu a cantar Veio o gato e a fiscar lá O gato ao rato, o rato, a aranha, a aranha, a mosca, a rã Que estava sentada cantando debaixo da água Quando o gato saiu a cantar Veio o cachorro e a fiscar lá O cachorro ao gato, o gato ao rato, o rato, a aranha, a aranha, a mosca, a rã Que estava sentada cantando debaixo da água Quando o cachorro saiu a cantar Veio o homem e o fiscar lá Veio o homem, o cachorro, o cachorro ao gato, o gato ao rato, o rato, a aranha, a aranha, a mosca, a mosca, a rã Que estava sentada cantando debaixo da água Quando o homem saiu a cantar Veio a sogra e o fiscar lá A sogra, o homem, o homem, o cachorro, o cachorro ao gato, o gato ao rato, o rato, a aranha, a aranha, a mosca, a rã Que estava sentada cantando debaixo da água Quando a sogra saiu a cantar Nem o mesmo diabo a fiscar E a do e rato, o conheço era também Tempo de Senna A vaca amaru, a vaca amaru Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu A vaca amaru, a vaca amaru Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaru, a vaca amaru Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu A vaca amaru, a vaca amaru Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaru, a vaca amaru Tem uma cabeça e tem um rabo, ela faz muu A vaca amaru, a vaca amaru Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaru, a vaca amaru Tem uma cabeça e tem um rabo, ela faz muu Eu tenho um cavalo verde que faz acrobacia Sabe escovar os dentes, anda de bicicleta Tem a barriga calejada, o centro está deitado E quando levo ele no rio, ele entra na água e sai tudo vermelho E quando levo ele no rio, ele entra na água e sai tudo vermelho Eu lhe ensinei a falar, sabe dizer, mamãe E é tão inteligente que até usa óculos pra poder olhar E é tão inteligente que até usa óculos pra poder olhar Sua namorada é loira, muito vaidosa Pinta a boca de vermelho E é muito mandona E quando ela vê o cavalo, ela lhe diz Eu lhe ensinei a falar, sabe dizer, mamãe E é tão inteligente que até usa óculos pra poder olhar E é tão inteligente que até usa óculos pra poder olhar Na rádio eu tinha ouvido Na rádio eu tinha ouvido Na rádio eu tinha uma galinha Na rádio eu tinha uma galinha E a galinha com Na rádio eu tinha um galo Na rádio eu tinha um galo Na Rádio tinha o peru, o peru broco O petinho piu, o petinho piu, o petinho piu, o petinho piu and o petinho piu Capra Na raça tinha uma vaca e a vaca moa e o pode pé é cabe a mel, cachorro, uau, uau E o cato e mi default e o sharingou E a pomba hú e o piruglu-gulu-gu gatava, cora, cora, cora. E a galéia foi e o pitilfirio, 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 pitilfirio Na raça tinha um boy, na raça tinha um boy E o boy, mu, e a vaca moa e o pode pé e a gabe a mel, cachorro, uau, uau E o cato e mi default e o some e o jard makeup e o pollution Connor Ипе-тюк-пил, Ипе-тюк-пил, Ипе-тюк-пил Ипе-тюк-пил, Ипе-тюк-пил Na rádio tinha o lhrador На rádio tinha o lhrador Um brun Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do caminhão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do caminhão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do caminhão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do caminhão Miranda, a coruncha e Mirão, o corujão Assistem o jogo de pingue-pongue e patapim Patapom e patapim e patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão A bolinha saltitante chama a sua atenção Eles olham pelas dúvidas com intelectual desprovação Miranda, a coruncha e Mirão, o corujão Assistem o jogo de pingue-pongue e patapim Patapom e patapim e patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão Críticos com ideias fixas Olhando sem boa intenção Rindo sempre da bolinha Mostrando o futuro que eles são Miranda, a coruncha, Mirão, o corujão Assistem o jogo de pingue-pongue e patapim Patapim, patapom e patapim Patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão O tempo passa e eles sempre Dizem que não, que não, que não Sem perceber que o jogo Já faz ano e meio que acabou Miranda, a coruncha, Mirão, o corujão Assistem o jogo de pingue-pongue e patapim Patapim, patapom e patapim Patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão E patapim, patapom e patapim Patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão O galo se apaixonou perdidamente E uma pata que nadava na lagoa Esse galo que era muito inteligente Junto à lua a pata lhe cantava Mas o pato logo ficou ciumento E entrou pelo curral das galinhas E dizia, este pato me pagarás E com todas as galinhas Sozinho ele ficou E o galo aprendeu nada 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 E a pata cacareada Esse galinho é perigo E o galo se apaixonou perdidamente E uma pata que nadava na lagoa Esse galo que era muito inteligente Junto à lua a pata lhe cantava Mas o pato logo ficou ciumento E entrou pelo curral das galinhas E dizia, este pato me pagarás E com todas as galinhas Sozinho ele ficou E o galo aprendeu nada E a pata cacareada E o galo aprendeu nada E a pata cacareada Pippo, Pippo, cadê você? Vem cá! Pippo, comporte-se Mas fica quieto, Pippo! Ai, mas que coisa! Eu tenho um sapo chamado Pippo Que pula e pula pelo jardim Ele é deste que não tem rapinho Mas ele pula, pula sempre assim Eu digo, Pippo vem cá E ele pula, pula Vamos brincar E ele pula, pula Precisa parar E ele pula, pula Quanto vai ficar se não parar de girar? Pippo vem cá E ele pula, pula Vamos brincar E ele pula, pula Precisa parar E ele pula, pula Ou tu vai ficar se não parar de girar? Pippo, mas Pippo vem cá! Esse sapo, vem cá! Ai, que sapeca! Olha só! Já foi pra baixo da cama! E quando chove pelas poças de água Ele pula, ele pula e logo vai dormir E é verde e não tem rapinho E ele pula, pula sempre assim Eu digo, Pippo vem cá E ele pula, pula Vamos brincar E ele pula, pula Precisa parar E ele pula, pula Tudo vai ficar se não parar de girar? Pippo vem cá E ele pula, pula Vamos brincar E ele pula, pula Precisa parar E ele pula, pula Tanto vai ficar se não parar de girar? Susaninha tem um ratinho Um rato pequenino Que come chocolate, torrone e bolinha de anis Dorme perto do radiador Com almofada nos pés E sonha que é um grande campeão Jogando xadrez Ele gosta de futebol, cinema e teatro Dança, tango e rock'n'roll E se chegamos E se chegamos e nota que observamos Sempre canta esta canção Susaninha tem um ratinho Um rato pequenino Que come chocolate, torrone e bolinha de anis Tome perto do radiador Com almofada nos pés E sonha que é um grande campeão Jogando xadrez Ele gosta de futebol, cinema e teatro Dança, tango e rock'n'roll E se chegamos E se chegamos e nota que observamos Sempre canta esta canção Música Ele gosta de futebol, cinema e teatro, dança, tango e rock'n'roll E se chegamos e nota que observamos, sempre canta essa canção Susaninha tem um ratinho, um rato pequenino Que come chocolate, torrone e bolinha de anis Dorme perto do radiador, com uma almofada nos pés E sonha que é um grande campeão, jogando xadrez, jogando xadrez A CIDADE NO BRASIL